e aí galera do youtube eu mais uma vez estou na área e era muito obrigado por todos os inscritos aí os que se inscreveram que curte que assiste e comenta tô passando aqui só pra dar um oi pra vocês ó tô aqui na empresa aqui algumas coisas a gente vende quem chacuba pronto pinta e monta e vende ali caixote que a gente faz lá fora fica a casinha de criança e do outro lado ali fica a macinaria onde a gente trabalha então tô aí galera muito obrigado aí por inscritos por as visualizações galera quem tiver interessado em comprar essas casinhas a gente vende tá esse tamanho médio vou tá virando a câmera aí pra vocês dá tá dando uma olhada aí pra vocês verem como vai ficar legal dá um giro pra vocês ali ó tem bastante coisa pequena pra lá ali é a salinha a gente trabalhar aqui do lado da salinha ali são caixotes vem aqui dessa casinha galera ó gostiu tá afim de uma casinha dessa a gente vende galera tô pensando em fazer uma rifa ou dessa casinha ou da casinha maior vou deixar aí a foto da maior aí pra vocês vende bastante beleza dá aquele joinha compartilha aí ajuda aí tô com o projeto aí de outra bike então comprar uma máquina de solda aí refazer uma nova bike aí pra nós deixa que eu tinha aí tá aí trade-feira beijo queijo aí aí e 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 aí Obrigado.